Meu Deus da luz, somos de vida, parabéns pra você, essa data aqui Aê, que pau que não quer Que velhão, velhão, velhão grande É a parecida, porque apareceu aí na casa E a Bela, cadê a Bela? Tem palito, tem palito Vou arrumar uma Bela Olha que lugar lindo É só agradecer a Deus, né, tia, pela vida Só isso Vamos ver a Lina chegando Ah, tô aqui ainda É muito lindo Nossa O que? O vlog tá meio zoado, né, gente? Esse vlog de hoje Por quê? Cara, choveu Tem de dois dias que tá chovendo E aí a gente dormiu a tarde toda Fiz bolinho Foi bom Pra descansar, sabe? Mas não teve, assim, muita coisa e tal Mas, cara, aconteceu, assim, uma parada Que eu falei, cara, eu preciso conversar com elas sobre isso, sabe? Eu recebi Um comentário no vídeo anterior É esse Dizendo Ai, vou abaixar a mão, peraí Que assim o ângulo é melhor Mas Que gostava muito de mim Que Assim, às vezes a gente faz as coisas meio inconscientes, né? Tipo, essa sou eu E eu faço questão de mostrar quem eu sou na real Independente de qualquer coisa Que eu acho, assim, que A verdade é sempre a melhor parte, sabe? Que a minha verdade É que eu preciso mostrar Eu não conseguiria manter uma farsa Por muito tempo E eu tô muito tempo aqui Acho que é desde 2011 Eu comecei a refletir, sabe? Que muitas pessoas Se mostram de uma forma E que no dia a dia Na prática, sabe? Na real São diferentes E Eu comecei a pensar assim Cara Poxa, quem são as pessoas que eu sigo, sabe? Quem são as pessoas que eu quero me inspirar E eu prefiro seguir pessoas que tenha mesmo Que acreditam nas mesmas coisas que eu De serem transparentes E aquilo, né? Pessoas transparentes acertam, erram Fazem coisas extraordinárias e nem tanto E esses vlogs desses dias Têm me feito muito bem Porque Eu sempre queria um vídeo com conteúdo Um vídeo que passasse informação E daí eu fiquei muito tempo Acho que eu fiquei dois meses Ou um mês Sem postar Porque Eu estava numa fase da minha vida Que eu não conseguia fazer as coisas Eu já até falei disso aqui com vocês Então Esse vlog Eu consigo Me aproximar Assim como Eu me aproximo de vocês Pelo Instagram Nos stories e tal Porque é uma coisa mais prática Mas eu ficava preocupada De que vocês só gostariam De ter vídeos aqui Que acrescentasse Assim Tipo Conteúdos Ou um diário De Meu tratamento atualizado Ou coisas sobre cabelo Como na verdade Às vezes eu mostro no meu dia a dia Como eu lido com as coisas Como é que eu vou à praia Mesmo gordinha Mesmo com Hoje eu fui assim Tá vendo Sem o billion hair Porque eu tô na praia E tal E isso aqui É que eu coloquei cílio Então Tipo Minha unha caiu Lógico Eu passei um corretivinho E um lip tint Que eu ganhei um lip tint Maravilhoso Gente Da minha Minha nova parceira Belezoca Um parêntese Nessa conversa toda Vamos ter vídeos de maquiagem Com as maquiagens da Belezoca Que agora é a nossa parceira aqui Voltando E tá me fazendo bem Sabe Estreitar meus laços de amizade Com vocês Vocês me veem Além do profissional Vamos dizer assim Além de só Conteúdos Conteúdos Isso aqui é um conteúdo Porque Eu conto pra vocês Como é meu dia a dia Como é que eu lido com as coisas É aquilo assim Tem gente Que é muito Só de falar Tipo assim Faça isso Que vai dar certo Seja assim Que vai dar certo Como ser assim Como ser Sabe Cinco dicas Quando na verdade A gente aprende muito Com as atitudes das pessoas Desculpa Que vocês reclamam Que eu mexo muito É Que a gente Aprende muito Com as atitudes das pessoas Né Com o exemplo Vivido E não falado E isso pra mim Tá sendo muito importante Colocar em prática mesmo Uma coisa que eu acredito Que é isso Né A gente não Ganha A confiança do outro Apenas falando Mas vivendo Sendo verdadeiro Mostrando o mesmo Eu nunca escondi Nada de vocês Nem os acertos Nem os erros Nem As fraquezas Nem As vitórias E eu divido tudo Com vocês Né Tanto a minha família Quanto o profissional Quanto O Privado E eu falo isso No meu livro Né Que eu não sei mais Onde termino O profissional E começa A minha vida Pessoal Pra mim É uma coisa só Vocês fazem Parte da minha vida Olha isso Gente Como tamanho Meu cabelo Tá bonito Não tá Ai eu Ai gente Tô feliz Tô deixando crescer É a primeira vez Porque eu sempre corto Que eu acho bonito Cabelo curto Ai é E é isso Eu queria vir muito aqui Conversar isso com vocês Falar Que Eu amo muito Estar com vocês Eu amo muito Viver com vocês Dividir a minha vida Minha história Gente Linda de sutiã Tanta filha Tanta de sutiã Que linda É porque Não pode mostrar Né filha Sutiã Vai pra internet É Eu vou Eu vou Mechar como É a cor Não Não pode Na internet Vai fazer nudes Não pode filha Não pra Não mãe Eu vejo Que é a cinderela Eu sei que é da cinderela Mas não pode mostrar Porque isso aqui vai pra internet As pessoas vão ver Seu amigo Não pode Vejo a cinderela Não Só pode mostrar pra vovó Com a mamãe Pro povo não Você já viu Mostrando meus peitos Na internet Baby Live Sereia Olha como é que eu tô Acabei de chegar da rua E é isso Gente Que eu consiga Ser sempre Essa pessoa Por trás E diante Das telas A mesma Que eu prego O que faço E faço O que prego Que Sabe Eu nunca perco Essa essência É o que eu mais quero O que eu mais busco E eu acho que por isso Ser uma preocupação Minha É Eu vou ser Estar sempre Buscando isso Sabe Ser Humilde De ouvir De aceitar De compartilhar De ser eu mesma De aceitar O outro Como ele é Me aceitar Como eu sou Com meus defeitos Com meus acertos De saber Que as pessoas São maravilhosas E que tem espaço Para todo mundo E que Tanto eu Quanto o outro Podemos dar as mãos E caminhar Juntos Sabe Eu Todo mundo fala assim Ah, sou sua fã Gente, eu também sou muito fã De vocês De vocês confiarem em mim Sabe Uma pessoa Que tipo assim A gente não se conhece Pessoalmente Muitas, né Que algumas eu conheço Mas muitas eu não conheço E assim Se abrem Para Junto comigo Transformar Sabe De evoluir Isso é muito importante Então eu sou fã De vocês também Sabe Todo mundo que está comigo São pessoas verdadeiras Que querem colocar É A vibe lá em cima Que querem dar a volta Por cima São pessoas positivas O meu time Tem essa característica Sabe Eu fico muito feliz Muito Muito fã De vocês também Então que possamos Cada dia mais Ser essas pessoas Maravilhosas E guerreiras E verdadeiras E humanas E é isso que interessa No final da vida O que realmente Vai valer a pena É isso Né Ó Amo vocês Boa noite Vou botar alguns trechinhos Aqui Desses dias Que eu fiquei off Porque realmente Eu dormi muito Dormi Comi Tô gordinha Ai gente Eu tô gordinha Eu sei Aí os outros falam assim Ah mas tá no verão Você não vai Você não vai fazer dieta No verão Pra botar um maior E ficar bonita Amor Vou te ser sincera Gostaria de estar um pouquinho Mais magra Porque eu era mais magra Antes de engravidar E às vezes Uma maquinha Entendeu? E eu posso Correr atrás depois Eu tô de férias Minha filha tá de férias Minha tia fez um bolo delicioso Eu comi E Claro Eu como um pouco Nas outras horas Tenho procurado Melhorar Até por condições físicas Mesmo De brincar De correr atrás Com a minha filha De tudo isso Mas não é uma questão Pra mim Sabe? A questão é Viver Ser feliz Viver Melhor Curtir A vida passa muito rápido Gente Ontem eu tinha 15 anos Acho que até os 15 anos Demorou, sabe? Mas depois Correu muito E minha filha Já tá Fazia 4 anos Sabe? Ela era Mamava No meu peitinho Nas minhas mamíocas Agora Já tá aqui falando Brincando Tá ali, ó Brincando de mãe Daqui a pouco Ela é uma adolescente Daqui a pouco Ela casa E aí? Sabe? O que eu mais quero É ser uma pessoa melhor Cada vez mais De viver De curtir De botar minha cara No sol Entendeu? É isso que interessa Então é isso, gente Já falei muito Juntando isso tudo Vai dar um vídeo enorme Vocês vão Se você chegou até aqui Me conta Que se você assistiu Tudo esse negócio Que eu tô falando Amo vocês real Um beijo E até amanhã Porque a Dani Todo dia Tá todo dia aqui Me amo Me amo Tchau Tchau Tchau